Uma corrida que aconteceu no final de semana, tá? Vamos rever o vídeo que essa garota de 17 anos teve a consciência de gravar para se proteger e denunciar e provar os absurdos que ela teve que ouvir deste rapaz que se diz motorista de aplicativo e eu sei, não podemos generalizar, mas acaba manchando o nome de muitos profissionais e que trabalham muito bem, muito bem em todos os aplicativos que a gente tem por aí, né? Agora, vamos pegar os que não podem estar ali e tirar de circulação, que é o que já fez a Uber, pelo menos mas ele vai ter que responder hoje, ele vai falar para a polícia Vamos ouvir o que que... como que foi, o que que aconteceu dentro do aplicativo no domingo aqui em Porto Alegre É, mas eu acho que tem idade para ser meu pai, assim Não sou teu pai, não Mas tem idade Eu faria coisas que teu pai não faria Pode ter certeza Você não acha problema a idade? É que eu sou menor de idade? Não é problema igual a hora Seria problema se tu tivesse 13 anos Eu acho que tu não tem 13 anos Eu me senti muito vulnerável porque eu estava dando o carro de um estranho Ele podia fazer qualquer coisa, mudar o destino E eu não tinha o que fazer, sabe? Muito bem, para falar mais sobre esse assunto Para a gente discutir e principalmente para orientar o senhor, a senhora A avó que nos escuta, a tia, a mãe, o pai, o irmão, a irmã Que tem familiares que circulam por aplicativo Adolescentes, conhecem adolescentes que usam o aplicativo Orientar essa gente toda A como proceder numa situação como essa Por isso eu estou recebendo aqui no estúdio A advogada especialista em direito das mulheres A doutora Gabriela Souza Muito boa tarde Boa tarde Agradecemos muito a sua presença aqui Doutora, eu acho que isso que é muito importante Como a gente pode orientar Quem passa por uma situação como essa? O que fazer? O que a senhora pode falar para as pessoas que estão em casa nos acompanhando? Dar uma luz, uma direção Claro, a atitude dessa menina foi louvável Porque dentro de uma situação de risco Em que a pessoa fica muito nervosa Ela conseguiu agir de uma forma a provar o que estava acontecendo Eu sei que tem muitos pais que têm medo das filhas andarem de aplicativo E o que a gente pode fazer para evitar? Primeiro a gente precisa começar a trabalhar uma mudança de cultura Porque esse motorista só se sentiu à vontade Porque a gente vive numa ocultura Em que os homens se sentem à vontade para dispor dos corpos das mulheres Então a gente precisa trabalhar muito essa mudança de cultura E a repercussão desse caso começa numa mudança estrutural Em um segundo momento a gente precisa ensinar as meninas Infelizmente a gente ainda precisa ensinar as meninas a se proteger A gente não deveria, mas a gente tem que ensinar Então compartilhar a rota do destino Em situações de risco Gravar vídeos como ela fez Normalmente é muito difícil a gente pensar Que a gente vai chegar e vai fazer uma viagem E vai precisar de proteção Então eu acho Por menor que seja Por menor que seja E a gente tem que lembrar que essa menina Ela estava numa tarde de domingo E que muitas mulheres pegam aplicativo para voltar de festa Depois de ingerir bebida alcoólica Então que as mulheres elas estão expostas a risco onde não devia ser Porque muitas mulheres pegam o aplicativo justamente porque Tem medo de andar sozinha na rua E seria uma segurança E é o perigo É o perigo, é uma segurança Então assim, compartilha Tenta gravar vídeo Se possível sair do carro Eu quando olhei esse vídeo Eu só pensava Meu Deus, se eu fosse ela eu teria saído correndo desse carro Mas sair como em situação? O carro andando Exato, o carro andando Porque ele tem um controle ali E foi isso que eu disse Eu comentei com a Débora Quer dizer, ele está numa situação ali de controle total Porque ele que está controlando a velocidade Ele que controla o carro fechado Ele não parou Quer dizer, está coagindo ao mesmo tempo Com certeza E está usando a força Não só a força física Mas como domínio daquilo Ele é o motorista Ele que dirige Ele que comanda a rota O que ela falou faz muito sentido Porque ele poderia trocar de rota Ele poderia levá-la para algum lugar Nós temos uma repercussão muito grande desse assunto Na nossa página do Facebook Eu vou dar uma olhadinha aqui em alguns depoimentos A Tamiris Ramos Me deu até ânsia de vômito Nojo desses machos escrotos Que triste e revoltante Essa Tamiris Ramos Sandra Silva Não usa o aplicativo Sozinha nunca É o que muita gente faz Catarina Cris Nessa situação Ela teve a menina Na autocontrole Para fazer o vagabundo Falar mais E assim ela poder ter a prova necessária Para a denúncia Conseguiu terminar a viagem Sem ser agredida E aí a gente tem uma ideia De que ela teve uma prova Nós mulheres Sempre que a gente denuncia A gente precisa da prova E isso é revoltante Isso A gente passa cotidianamente Por situações asquerosas Assim E a gente A palavra da vítima Ela tem que ter validade diferenciada Uma mulher quando chega E denuncia Ela tem que ter A sua voz ouvida Né Ela fez muito certo Depois ela registrou Boletim de ocorrência Ela denunciou Para o aplicativo Tudo que ela fez foi muito certo E muito exemplar Mas ela não precisava Agora Ter que ter gravado um vídeo Para ter a sua voz Uma coisa É ela ter gravado Se ela fosse Fizesse todo esse procedimento Todo esse protocolo Procurado Feita a denúncia Boletim de ocorrência Mas não tivesse o vídeo O que teria acontecido? Ele teria Teoricamente Tudo que vai acontecer agora Teria acontecido Claro que a gente sabe Que esse caso teve uma grande repercussão Mas ele seria chamado Para ouvir Se ela tiver Para ser ouvido E prestar o seu depoimento E ter sua responsabilidade Criminal igual Nesse caso Não é um caso De violência doméstica Mas quando a gente fala De mulheres A gente fala Da importância De validar O que aquela mulher Está falando E não colocar em dúvida Sempre que uma mulher Fala Ela está querendo aparecer Ela é louca Enfim Tem essas questões Isso justifica Tem uma pesquisa Ela não é tão recente assim Eu não achei Algo mais recente Sobre as vítimas Aqui em Porto Alegre E pelo que vi No que se refere A assédio A mulheres Pelo menos 89% Quase 90% Das mulheres Não vão E não levam adiante Essa denúncia Quando são assediadas Esse número Continua muito alto Pela sua experiência? O número é altíssimo Porque o assédio Ele é Como eu te disse Antes da cultura Então ele acontece Nas diversas formas E na rotina Eu já fui assediada Todas as pessoas As mulheres que eu conheço Também já foram assediadas Em situações semelhantes Ou não E de vez em quando Tudo que a gente quer É respirar e sair E não pensar mais nisso A gente queria Que não tivesse acontecido Então sim Tem muitos casos Que não são sequer notificados E acontece E acontece justamente Porque o homem Tem essa ideia Absurda De que pode Falar coisas Para a mulher E ela Deve permitir isso Uma Summissão da mulher Exato Ele é o poderoso Exato E a gente Se a gente faz o exercício De reverter o gênero Se fosse uma mulher Falando para um homem Isso ficaria estranho Então é aí que a gente vê Que tem uma questão de gênero Que tem um machismo Muito grande Se fosse uma mulher Fazendo isso para um homem Claro que existem mulheres Que assediam E isso é crime igualmente Mas na proporção Em que os homens fazem E na aceitação Porque parece que eles já Já nascem sabendo Que eles podem fazer isso Com as mulheres E eles não podem Tem uma pergunta Qual é a Matheus A pergunta Em relação ao fato Dela ser menor de idade Qual procedimento jurídico Segue daqui para frente Alguma diferença Na verdade Ela tem 17 anos A gente fala de vulnerabilidade Com 14 anos Tanto que ele estava muito Ele sabia do que ele estava fazendo E talvez ele já tivesse feito Algumas outras vezes Porque ele diz Não, mas tu não é Tu não tem 13 Quando a gente fala De estupro de vulnerável Vamos botar o trecho Que ele diz isso A gente fala A gente fala de uma De 14 anos para baixo É presunção É presumido A menina não tem E ele diz Não, mas tu não tem 13 anos Se fosse 13 anos Seria o problema Vamos ver ele dizendo isso É, mas eu acho Tem idade para ser meu pai Assim Não sou teu pai Não Mas tem idade Eu faria coisas Que teu pai não faria Pode ter certeza Que teu pai não faria Parece que bárbaridade É asqueroso Que bárbaridade Eu quero ver O que ele vai dizer A respeito disso hoje à tarde Na delegacia de polícia Eu espero que ele seja ouvido E que ele A atitude dele Asquerosa Faça com que as pessoas mudem Nós vamos conversar agora Com a colega Camila Faraco Que está Vai conversar agora Com a delegada É isso, Camila? Oi, André Boa tarde para ti Boa tarde para todo mundo A gente está repercutindo Muito esse caso Esse caso que causa nojo Que causa angústia Para muitas mulheres Afinal Muitas de nós Já passamos por situações De assédio como essas A gente está aqui com a delegada Marina Que envia a mão Que está responsável pelo caso Delegada, muito obrigada Por nos receber aqui ao vivo No SBT Rio Grande Qual é a situação deste caso? Em que ponto está? Muito boa tarde Ele, o investigado O acusado Motorista do aplicativo Vai ser ouvido agora Às 13h30 O interrogatório dele Onde ele vai expor A versão dele Sobre os fatos Depois nós continuamos No aguardo Que cheguem Eventuais novas denúncias Contra ele Porque a gente sabe Via monitoramento Das redes sociais Que ele teria Se comportado desse modo Com outras passageiras Contudo Não houve ainda Nenhum registro formal Na delegacia Então a gente Aproveita o espaço Inclusive para pedir Que as pessoas Venham até nós Para reportar Esses fatos Até porque André A gente sabe Que quando uma mulher Toma coragem Para denunciar Para registrar formalmente Na polícia Isso pode encorajar Outras vítimas E a gente sabe Pelas redes sociais Que há relatos Em relação A este homem A gente sabe Que a vítima É uma pessoa Menor de idade Uma adolescente E a gente quer saber Também em relação A legislação Porque isso acontece Muito com muitas mulheres Muitas de nós Mas muitas vezes Não temos leis Para nos basear Sobre isso Como é que é Essa situação A legislação Peca É na verdade Acho que também É uma boa oportunidade Para a gente discutir Se nós queremos Alterações legislativas Nesse sentido Porque hoje em dia A cantada De mau gosto Que é Atentatório Contra nós Principalmente mulheres Não tem Uma tipificação legal A não ser Que tenha Algum toque Alguma Que aí Já se caracterizaria Uma importunação sexual Então hoje A conduta dele Pode ser Meio que Enquadrada Numa perturbação Da tranquilidade Que é uma contravenção penal É menor potencial ofensivo Então Por enquanto A gente não tem Muitas ferramentas jurídicas Nesse sentido Camila E eu acho importante A gente frisar isso também Nessa época agora Que é de carnaval Onde muitos desses assédios Acontecem Contra as mulheres Tem a questão Da bebida alcoólica A questão das vestimentas A gente anda Mais despojada Então a gente fica Mais suscetível ainda A esse tipo de abordagem Que a gente sabe Quanto é humilhante Quanto nos machuca Mas infelizmente A legislação Não tem previsão Recado importante Né André Essa época de carnaval As pessoas acham Que não tem limite Né Não é não Esquecem isso Recado importante Do delegado Ô Camila Deixa eu te fazer uma pergunta O que pode acontecer Com esse motorista De aplicativo Que teve essa atitude Que a gente já mostrou Aí Assediando essa garota O André pergunta A delegada O que pode acontecer Com esse motorista De aplicativo Que assediou essa menina Pois então Nós instauramos Inquérito policial Através dessa Do registro Da ocorrência dela Por enquanto Ele A pena prevista É de De multa Então assim Não tem muita Repercussão penal Claro que se vierem Outros relatos Daqui a pouco De outras condutas Um pouco mais graves Ele pode vir A ser indiciado Mas por enquanto A gente só tem isso Delegada E o que outras meninas Que passaram por isso Então devem fazer Vamos reforçar Esse pedido Sim Então não importa Não necessariamente Desse caso Qualquer caso Não só em aplicativos Parada de ônibus Dentro dos coletivos Metrô Qualquer assédio Deve ser reportado Às autoridades competentes A delegacia da mulher Ou a delegacia mais próxima A gente tem que começar A discutir isso Isso tem que ser trazido À tona Inclusive se a gente Quer que a legislação Mude E a gente se sente Tão incomodada Então a gente tem Que ter voz E a nossa voz Só vai ser ouvida Digamos assim Quando a gente Trouxer a tona Para as autoridades competentes Agora André Uma coisa que eu acho Que é importante Também da gente Destacar aqui Com a delegada É que muitas vezes Nós mulheres Passamos por situações Que a gente até Fica em dúvida Será que é assédio Então se eu acho Que eu estou passando Por uma situação Que é assédio O que eu devo fazer Eu como mulher Eu devo procurar Diretamente a polícia O que eu devo fazer Eu acho que assim Quando a mulher Obviamente é muito subjetivo Mas toda vez que a mulher Se sente constrangida Se sente de alguma forma Afetada Com a abordagem Que foi feita Por algum indivíduo Ela deve reportar As autoridades A delegacia de polícia Mais próxima Aí claro A autoridade policial Vai avaliar Se aquilo configura Crime ou não Mas o poder público Tem que saber Tem que ter conhecimento Dessa demanda Não pode ficar só Na rede social Recado importantíssimo Muito obrigada Delegada Por nos receber André Contigo aí no estúdio Ok, obrigado Obrigado delegada Camila E também agradeço A senhora Muito obrigada Doutora Gabriela Souza Por estar aqui com a gente Um assunto tão importante E que a gente agora Nesse período de carnaval É importante Os pais Como eu disse Quem está nos acompanhando Orientar os seus filhos As suas filhas Como proceder Nesse período aí De carnaval Como eu disse Muita gente deve andar De aplicativo Repito Não estou generalizando Mas Infelizmente Uma minoria Acaba pagando Por outras pessoas também Obrigado O senhor pode ficar aqui Comigo por favor